Olá! Na última terça-feira, dia 9 de maio de 2023, a Microsoft liberou mais um update cumulativo para o Windows 11, que foi o update cumulativo do mês de maio. Mas ele, com o passar do tempo, começou a dar alguns probleminhas para algumas pessoas, incluindo a mim, que já tive um problema, e um amigo meu, que eu vi, fora as pessoas que já escreveram aqui nos comentários dos vídeos. E eu vou contar para vocês que raio de problema é esse, que ele é bem chato, tá? E como é que você pode tentar resolvê-lo, que foi como eu fiz aqui no meu PC. Então, não vai embora, que eu já vou contar isso para você logo depois da vinheta. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. O meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito e você quiser e puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar-se um membro aqui do Sérgio Tec. Eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no YouTube, tá bom, gente? pessoal, o update que saiu agora na última terça-feira, né? Que foi dia 9 de maio, eu já fiz até um vídeo sobre ele, que se não me engano eu postei aqui na quinta-feira ou na sexta, alguma coisa assim. Eu vou até deixar o card aqui também para vocês olharem depois, falando sobre os bugs, os bugs dele que são conhecidos, né? Eu não me lembro agora de cabeça exatamente quais bugs eram, que se não me engano eram três ou quatro bugs que estavam acontecendo, mas não eram muito sérios. Um dos problemas que era um pouco mais sério é que ele estava criptografando automaticamente os SSDs ou os HDs do seu sistema, usando aquela criptografia que já é do próprio Windows, que ele chama BitLocker, né? E BitLock, acho que é o nome dele. E aí as pessoas não estavam conseguindo entrar mais no Windows, estava dando esse pequeno probleminha, né? E algumas pessoas tiveram até que formatar o computador do zero depois disso. Mas isso foi um caso bem pequeno, poucas pessoas tiveram esse problema. Inclusive eu não me lembro de ter ninguém que escreveu aqui nos comentários daqueles dois vídeos que eu postei sobre esses updates, falando sobre esse bug em específico, né? Lógico, alguém pode ter tido bug e não escrito ali embaixo, né? Mas eu acredito que a quantidade de gente que teve esse problema é bem pequena. Aí chegou no sábado agora, o último sábado, acho que foi dia, deixa eu até olhar aqui no calendário aqui, sábado foi dia 13, 13 de maio, 13 de maio, quase que caiu numa sexta-feira 13. Eu estava conversando com um amigo meu, aí ele mandou uma foto da tela para mim, ele falou assim, olha, queimou o meu SSD. Aí eu falei, nossa, mas como assim queimou o seu SSD? Ele é novo, né? Aí ele falou, ah, o computador simplesmente não acha mais o meu SSD, né? E que era o SSD secundário ali do computador dele. E ele fez de tudo ali para tentar ver o que estava acontecendo, e de jeito nenhum que aquele SSD funcionava. Aí domingo, ele mandou uma mensagem para mim falando que voltou a funcionar tudo normalmente, que o SSD tinha voltado a funcionar. Primeiro, ele tinha entrado, o SSD dele tinha entrado em formato RAW, que é aquele formato que vem quando você compra ele na caixa, lá no vinho, que ele não tem sistema de partição nenhuma. Então, o próprio sistema operacional escreve ali no gerenciador de disco que ele está em formato RAW, né? E ele depois só formatou esse SSD, teve que, inclusive, perder todos os dados que estavam nesse SSD, né? E aí voltou a funcionar, e eu conversei com ele hoje, e ele disse que hoje também está funcionando tudo perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Aí eu falei, poxa, será que foi culpa do update ali do Windows, né? Será que foi isso lá que aconteceu? Porque eu não sei o que ele tem lá no computador dele, né? E ele tinha feito o update ali para essa versão nova aqui do Windows 11, que é a versão, deixa eu até olhar que versão que ele está agora, é a 22.621.1702, é a versão mais recente que a gente tem para a versão final do Windows 11. E aí, eu fiquei pensando, poxa, pode ser que seja o update, mas, nossa, é muita coincidência, né? Aí, de boa, ontem, domingo, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, aí no domingo, eu liguei o meu PC, né? Estava com vontade de jogar um pouco aqui de videogame aqui, peguei e liguei lá o PC e ele ficou lá naquela tela que é da Asus e quando você liga o computador, que fica aquela bolinha rodando antes dele entrar no Windows. E ele parou e ficou um tempão ali. Aí eu peguei e resolvi ir lá embaixo tomar um copo d'água e tudo. Quando eu voltei, ele continuava ali. E no computador, quando ele está normal, eu nem chego a ver essa tela. Olha, praticamente, quando eu ligo o PC, ele já está na tela lá de login do Windows, né? Aí eu falei, ah, deu alguma zica aqui, né? Aí eu não mexi, deixei ele ali para ver o que ia acontecer. Depois de uns 15 minutos, ele entrou nessa tela aqui. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Depois de uns 15 minutos, nossa, mas ficou enorme aqui. Depois de uns 15 minutos, ele entrou nessa tela aqui. Eu até bati uma foto ali com o celular para mostrar para vocês. Ele entrou na tela da BIOS aqui do meu Windows e ele não achou nenhum boot, né? Então, ele não conseguia achar o Windows. E eu tenho dois SSDs aqui que cada um tem uma instalação que é do Windows. Eu tenho a versão oficial, que é essa versão final. E tem o outro que está com a versão Insider. E tem o outro SSD ainda que eu uso só para eu colocar os meus jogos, né? E quando eu olhava aqui na BIOS, aqui nessa... É que essa tela aqui ficou na frente, mas ele fica aqui, né? Ele não achava nenhum dos meus HDs também. Sumiu tudo. Aí eu falei, poxa, mas é muita coincidência. É o mesmo problema que deu no computador do lado do meu amigo. E aí eu lembrei que alguém tinha comentado aqui num vídeo anterior aqui. E depois que ele fez o update, o computador dele ficava parado lá naquela tela da BIOS. Ele falou, olha, depois que eu fiz o update, o computador só fica parado na tela da BIOS. Pode ser uma tremenda coincidência, né? Mas aí eu vi o que aconteceu aqui, porque eu não fiz nada ali no PC. Eu só fiz o update naquele dia, na terça-feira. E depois eu não fiz mais nada. Eu não instalei nada no meu PC. Eu não fiz nada nele. E aí ele deu esse problema. Eu falei, poxa vida, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí o que eu fiz? Eu desliguei o PC. Essa é a parte importante, porque eu resetei ele apertando o botão do lado do reset. Umas três vezes, nada adiantava. Ele ficava um tempão parado na tela da... Lá, lá, lá naquela tela que é da placa-mãe, que é o logotipo da placa-mãe. E depois ele entrava na BIOS de novo. Com a mesma mensagem, não foi possível encontrar o boot pro seu sistema. Aí eu peguei e falei, bom, deixa eu desligar o PC. Aí eu desliguei o PC, deixei ele um minutinho parado, coisa de no máximo uns 30, 40 segundos. Aí eu peguei e liguei de volta. Quando eu liguei de volta, ele ficou um tempinho pra ele ligar. E aí ele reconheceu todos os HDs, achou tudo normal e voltou a funcionar. E eu estou usando ele até hoje. E nesse intervalo eu já liguei e desliguei o computador por várias vezes. Então, foi uma tremenda coincidência também, depois que eu fiz o update pra essa última versão aqui no Windows. Pode ser. Mas eu acredito que não. Porque aconteceu comigo. Aconteceu com o meu amigo aqui. E aconteceu com algumas pessoas que comentaram aqui nos vídeos. E é o mesmo problema. Que ele fica lá carregando, ele não consegue entrar no Windows. Aí ele vai na BIOS, ele entra na BIOS ali do PC e dá um aviso que ele não encontrou o boot. Então é a mesma coisa que aconteceu comigo, que aconteceu com o meu amigo e que aconteceu com algumas pessoas aqui nos comentários, né? Isso as pessoas que comentaram no vídeo. Pode ter acontecido com outras pessoas também. Então a dica que eu dou pra você, se isso acontecer com o seu PC, que foi a mesma coisa que o meu amigo fez também. E ele chegou até, no caso, né? Abriu o computador dele, lá desligou tudo, né? É você deixar o PC desligado por um minutinho, né? Mais ou menos. Deixa ele lá desligado por um minuto, mais ou menos. E depois liga de novo, que ele volta a funcionar, que foi o que aconteceu aqui. Eu não sei o que que tem ali no Windows. Parece que ele tem um negócio lá que ele dá uma turbinada ali no boot dele. Então quando você deixa ele um tempo lá, os ligados, aí eu acho que ele deve limpar algum arquivo cache, alguma coisa assim. Aí ele apaga isso e você consegue entrar no Windows normalmente. Depois que eu fiz isso, o computador tá funcionando aqui normalmente. Eu já fiz vários testes nele. Já tô até gravando vídeo nele. Joguei bastante na videogame mesmo pra dar uma forçada nele. E ele tá normal. Foi só dessa vez que aconteceu. É um vídeo que nem, que eu pensei em nem fazer, porque ele é meio vago sobre o bug. Porque eu não tenho como reproduzir esse bug mais uma vez pra ver se dá certo, né? É, se é no caso o update ou não. Aí eu teria que ter um outro computador pra fazer update nele e ficar usando ele um tempo pra ver se ia acontecer isso. Mas como eu gosto de fazer vídeo aqui pra ajudar vocês, né? Se você fez update no Windows 11, tá? E ele começou, e ele aconteceu exatamente esse probleminha aí. E aí, e é esse último update, tá? Que saiu na última terça-feira, dia 9 de maio. Faz esse teste aí, caso você não consiga entrar no Windows, tá? Deixa o PC um minutinho desligado. Né? Não desliga ele. Se puder até puxa a tomada dele, sei lá. E aí, depois você liga de novo e olha se ele funciona, se ele vai entrar na BIOS, é... Se ele vai reconhecer o boot normalmente, tá? Então é um bug que aconteceu aqui. E aqui no meu PC, ele simplesmente perdeu os três SSDs que eu tenho aqui. Sumiu da BIOS. Isso que eu achei estranho, porque ele sumiu da BIOS. Que geralmente quando dá pau ali no Windows, você acha ele na BIOS. Mas ele sumiu até na BIOS aqui, no meu caso. No caso ali, no caso ali do meu amigo, o SSD dele ficou em formato RAW, né? Que é aquele formato que ele vem puro, né? Cru. De quando você acaba de tirar da caixa. Mas o dele ainda reconhecia na BIOS. O meu nem na BIOS lá reconhecia. Talvez porque a placa-mã é diferente. A dele é placa-mã é da Intel. A minha AMD, às vezes, tem alguma coisa assim, né? Mas aí, resolveu o problema pra mim. Então, eu espero que isso não aconteça com vocês. Mas se acontecer, faz esse teste aí que provavelmente vai dar certo, tá? Se mesmo assim não der certo, né? Deixou desligado, tudo. Aí, tem que no caso, formatar o PC mesmo. Mas tem que estar torcendo porque a sua BIOS, pelo menos a BIOS encontre o seu HD. Porque se a BIOS encontra, você consegue instalar normalmente nele. Mas faz o teste que eu tenho certeza que vai resolver pra vocês, sim. A Microsoft não falou nada sobre isso ainda, tá? Mas ele fica mais ou menos parecido com aquele bug que ele criptografava o HD ou SSD da pessoa. Que ele ligava o BitLock. E quando ele liga o BitLock, você não consegue mais entrar no Windows. Você não tem as chaves dele, né? Então, pode ser que ele tenha feito isso aqui no PC. Aí, não conseguia mais achar ali as minhas unidades de disco. Aí, depois que ele ficou um tempinho desligado, ele, sei lá, apagou o cache, fez alguma coisa ali. Que aí, ele voltou a funcionar, tá bom gente? Mas é só pra ver se ajuda vocês mesmo. Que eu gosto de fazer vídeo sobre tudo que acontece aqui de legal ou de não legal, né? Coisas boas ou não, né? Pra que vocês saibam como resolver algum problema se vocês tiverem um bug aí no PC, tá bom gente? Mas eu espero realmente que esse vídeo aqui tenha sido útil pra você de alguma maneira. Escreve embaixo aqui nos comentários depois. Se você foi uma dessas pessoas que teve um bug parecido com esse. Se você teve um bug diferente também. Inscreva aqui porque sempre acaba ajudando alguém, tá bom gente? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite. Inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo. Pra dar a força pro trabalho que eu faço aqui no canal com muitíssimo carinho pra todos vocês. Se você já for um inscrito aqui no Sérgio Tech e você quiser e você puder me ajudar mais ainda. Pra que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal. Considere tornar-se um membro aqui do Sérgio Tech. Pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela. Junto com esse montão de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal. Pra mostrar pra todo mundo carinho a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui, tá bom gente? Eu posto vídeos aqui no canal quase todos os dias às 11 horas da manhã. E eu espero do fundo do coração vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui se Deus quiser amanhã, tá bom gente? Um abraço pra todos vocês, espero que vocês fiquem bem, que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau gente!